E vamos voltar lá pra 1º de maio com o Silvano Brito. Pra quem chegou agora, ligou o televisor agora, hoje teve uma situação de uma embarcação que virou com 5 pessoas dentro lá em 1º de maio. Teve resgate das vítimas e o Silvano Brito tem mais informações. Com você, Silvano. Cid, os bombeiros e equipes de resgate continuam procurando as duas vítimas que não foram localizadas. Três delas, então, foram encontradas. Nós, inclusive, temos aí o momento do resgate de uma dessas vítimas. Estava de colete, mas a água muito agitada. A gente percebe que é difícil, mesmo com o colete, a pessoa ficar ali dentro da água sem engolir água. E olha só, essa vítima, então, estava bastante desesperada. Foi trazida aqui pra chácara. Equipes do SAMU vieram e analisaram ali a situação dessas três vítimas que foram resgatadas. Elas estão bem, não precisaram ser encaminhadas ao hospital. Mas eles ainda buscam por essas duas vítimas que estão desaparecidas. Só que daqui a pouquinho, com a noite, que a gente percebe que já caiu, essas buscas serão encerradas. E se essas vítimas não forem encontradas, as buscas serão retomadas amanhã. Cid.